Senhor Presidente, novos colegas, Michita Bateia, aqui presente, convite da Rádio Porco, da Rádio Invertalhe, e muito boa noite a todos. Quero iniciar, Senhor Presidente, fazendo a aventura do projeto de lei do meu primeiro emprego, aonde diz que dispõe sobre o programa do meu primeiro emprego o âmbito do município de Poções e da outras providências. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a instituir, no âmbito do município de Poções, Bahia, o programa meu primeiro emprego, objetivando promover a inserção de jovens e alunos no mercado de trabalho e sua escolarização, a partir de iniciativas de incentivo ao projeto de geração de emprego e renda, estimular o desenvolvimento de cooperativas de trabalho e das micro e pequenas e médias empresas no município, desenvolvimento de projetos de qualificação e requalificação profissional de jovens e adultos, proficiar e requalificar profissionais de jovens e adultos que considerem inserção profissional no mercado de trabalho, desenvolver parcerias com agentes oficiais e empreendedores privados para os projetos de incubadoras, de micro e pequenas empresas e empreendimentos de economia associativa e familiar, implantar nas áreas de políticas públicas de assistência social o trabalho solidário, inserir os jovens profissionais nos programas oficiais e conveniados de apoio na creche, asilo, associações de moradores, adolescentes e jovens, escolas e de portadores de necessidades especiais, proficiar programas de suplência para pessoas sem relação de emprego formal e que não concluir ainda o ensino fundamental. Artigo 2º. Estarão habilitados ao benefício desta lei jovens com idade a partir de 16 anos, com matrícula de frequência em curso de 1º, 2º e 3º e 3º, curso técnico ou superior concluído, que nunca tenha estabelecido relação formal de emprego, inciso 2º, mulheres profissionais desempregadas que não tiveram oportunidade de emprego formal, inciso 3º, jovens vinculados a programas de inserção social coordenados por órgãos públicos ou organização não governamentais, jovens até 29 anos, egressos no sistema penal, jovens portadores de necessidades especiais. Artigo 3º. Objetivos do programa são, inciso 1º, inserção do jovem no mercado de trabalho, inciso 2º, fomentar a geração de emprego e renda, inciso 3º, promover a escolarização e a capacitação profissional dos jovens, inciso 4º, incremento da participação da sociedade no processo de população de políticas e ações de geração de trabalho e renda no município. Artigo 4º. As empresas que, diretamente, forem beneficiadas por qualquer benefício ou mesmo com isenção fiscal para instalar em município, deverão reservar, no mínimo, 20% das vagas de trabalho ao primeiro emprego. Parágrafo 1º. Caso a aplicação do percentual que trata este artigo resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número do tempo subsequente. Parágrafo 2º. A percentagem de retrato caput deste artigo deve ser garantida pelo período mínimo de 3 anos, a partir da data de início da concessão de benefício ou incentivo. Artigo 5º. O programa Meu Primeiro Emprego terá como órgão gestor e executor a Secretaria Municipal de Assistência Social com a participação da Secretaria de Educação, de Administração, do Conselho Tutelar, SIGMARIA, Sindicatos, Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Conselho Municipal de Juventude, no qual criará grupo temático para identificar as deficiências de mão de obra e disponibilizar cursos de qualificação e intermediação à inserção no mercado do trabalho. Parágrafo 1º. A Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico encaminhará mensalmente à Secretaria de Assistência Social a relação de empresas beneficiadas com benefícios ou incentivos fiscais. Artigo 6º. A coordenação do programa ficará a cargo do grupo temático composto por representantes dos órgãos citados no artigo 5º, sob a coordenação geral do representante da Secretaria Municipal de Produção e Assistência Social. Parágrafo 1º. O grupo técnico elaborará seu regimento interno. Parágrafo 2º. As declarações do grupo serão tomadas por maioria cívico de bota. Parágrafo 2º. Aí, no artigo 7º, diz as atribuições do grupo temático, que eu irei por essa parte. No artigo 9º. As inscrições de jovens serão efetuadas no posto de atendimento ao trabalhador. Parágrafo 1º. Cabe a Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social com auxílio e acompanhamento do grupo temático ou de pessoas por ele indicadas fiscalizar o cumprimento da lei. Artigo 10º. Para escrever-se no programa de jovens, deverá ter idade compreendida entre 16 e 29 anos, devendo apresentar no ato da inscrição. Irei por lá para o artigo 13º, porque o tempo está avançando. O 13º diz assim, O empregador que reduziu o número de postos de trabalho estabelecido no artigo 4º ou que descumprir o que determina a lei ficará ao obrigar a restituir ou ressarcir o município em sua totalidade em até seis parcelas mensais e sucessivas os valores dos benefícios ou incentivos desprendidos pela municipalidade e que ele tenha sido agaciado, os quais serão atualizados monetariamente desde a data da concessão do benefício. O artigo 14º diz assim, Se houver a rescisão do contrato de trabalho, o iniciante devidamente inscrito no programa, o empregador não terá o ponto de trabalho, substituindo em até 15 dias o jovem, dispensando por outro também inscrito. No 15º diz aqui o seguinte, Aplicar-se-á obrigatoriamente a importação que o programa institui no artigo 1º desta lei dentro do âmbito da administração pública direta e indireta, obedecendo serviços desígnios. O programa de estágio deverá priorizar no mínimo 50% das vagas ao programa do meu primeiro emprego. Os contratos, a linha B, os contratos de prestação de serviços adivinhos de processos seletivos para a contatação de pessoas no âmbito da administração pública municipal, direta ou indireta, deverão representar no mínimo 20% das vagas para o primeiro emprego, salvo em casas especiais, desconsiderando e retardando as vagas em que exigem qualificação técnica ou graduação específica dentro das diversas áreas de atuação. Senhor presidente, de forma bem resumida, não tenho para concluir aqui porque o tempo está avançado e eu quero utilizar um pouquinho do meu tempo. É só para dizer que eu gostaria que fosse publicado nesta casa, no site da Câmara, o nome do vereador Edson Veira, vereador Laudelino, vereador Careca, vereador Lealdino, vereador Lange da Cazamba, Vossa Excelência, vereador Aleninha, vereador Joaquim Moreno, Arturzinho e Nelsão, que votaram pela aprovação porque reconhece e sabe a importância desse projeto. Parabeniza aqui a comissão composta por Nelsão, Lealdino e Edson Veira e Laudelino, que votaram favorável, parabéns, Vossas Excelências estão de parabéns porque demonstram a preocupação que Vossas Excelências tem com o município de Poções, que buscamos realmente atender a necessidade do nosso povo. É dessa forma que nós temos aqui que buscamos o entendimento e o amadurecimento necessário de trazermos os projetos sólidos, consistentes para beneficiar todo o povo de Poções e dizer que estou muito grato a cada um de vocês e que não só esse, mas temos outros projetos vindo aí, como o projeto habitacional, como o projeto da regulamentação de todos os órgãos do município de Poções, mantendo os limpos. Então, esse é o meu trabalho aqui nesse parlamento. Me palco sempre pelo princípio jurídico. É bom que se diga isso. Eu estou aqui embasado juridicamente com esse projeto. Então, não venha aqui me dizer que ele é inconstitucional. Ora, faça o favor. Se for inconstitucional, cite o artigo da Constituição e o ele é dedicado dentro do projeto. Agora, não venha aqui dizer que ele é inconstitucional e que se o prefeito entender que algum artigo precisa ser suprimido, assim ele o fará e irá sancionar esse projeto porque é importante em todo o povo de Poções. Eu muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.